Eu não vou negar, olha pro lado que eu sou louco por você, olha pra família, vem pra cá Kátia, toma louco pra dizer, diz de novo, eu não vou negar, e diz, você é meu pai amado, minha mãe amada, meu filho amado, minha terra amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, sua apaixonada, seu ser amado, de alma transparente, um louco alucinado, uma louca alucinada, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Abre as mãos assim, Letícia segura pra mim, abre as duas mãos aqui e faz assim. Olha pra ele ou pra ela e faz assim. Diz assim, onde é que tu tá? E quando vocês discutirem agora a primeira discussão, tu olha pra pessoa e fala, pode falar. Pode falar, mas eu nunca pude falar tanto, fala hoje. Terminasse, então olha aqui, ó, deu pra ti. Tá bom? Felicidades até um outro dia, muito obrigado. Que alegria. Arrasou, arrasou, arrasou. Que alegria, que alegria. Gente, que alegria. Que alegria. A Inô, que amor. A gente não vai deixar ele embora, não, né? Não vamos. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada pela sensibilidade de ter encontrado essa joia pra gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.